Fala meus amigos, aqui é o Sondeco. Galera, sabe que eu fico puto? Aqui nessa esquina, eu vou mostrar pra vocês e eu vou falando. Aqui é Rua Moura, com estrada do Pré. Galera da Vivo, tava fazendo um serviço nesse poste, com cabo de fibra. Porque acho que alguma coisa tinha arrebentado, não sei qual que era o motivo do serviço. Mas eles estavam nesse poste, e esse fio aqui, tava caído. Ó o bolo largado aqui na calçada. Aqui o fio, ó. Os caras não tiraram o fio da rua, ó. Olha o fio esticado na rua. Aí, o que acontece? Passa alguém de moto, passa alguém de bicicleta, o carro agarra, puxa, derruba alguém. E aí, nunca vai aparecer quem é o responsável por esse fio. O sistema de fio na Zona Oeste, tá essa bagunça. Olha só que coisa ridícula. Tanto de fio caído, essa bagunça toda, e ninguém resolve. Eu quero saber quando é que vão fazer alguma coisa direito nesse país, cara. É isso aí, galera. Um abraço. Fui. Fui.